Vamos agora com aquele quadro tão esperado, a rua como ela é. E olha essa loucura registrada no Anel Viário aqui em Goiânia. O jovem pegando carona aí nesse caminhão e quer ser mais ousado ainda, fica em pé, se apoiando aí na carroceria, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas também. Que loucura, que irresponsabilidade, um perigo. Isso aconteceu no Anel Viário, mas tem mais flagrante, um carro rodando, você vê agora, nada mais, nada menos, sem o pneu traseiro. É isso mesmo, isso aconteceu no Jardim Novo Mundo. Foi bem na BR, né? BR 153, não é no Novo Mundo, é bem pertinho ali da Unip. Meu Deus, que irresponsabilidade, que flagrante é esse? Alô, alô, fiscalização, hein? Ele está rodando em uma BR. Então, a gente já passa de a rua como ela é para a rodovia como ela é. São flagrantes mostrados aqui, sempre no Jornal do Meio Dia.